Nesse vídeo eu vou contar hoje como eu descobri minha primeira gravidez. Vou contar os primeiros sintomas, como meus familiares reagiram, e o que eu fiz depois da descoberta. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudinho. Oi gente, meu nome é Giovanna Killing e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Esse será o novo quadro do canal, tá? Diário de gravidez. Eu vou contar por detalhe, né, tudo que acontece durante esse período. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir então como eu descobri a minha gravidez. Bom, a minha menstruação ela já andava desregulada desde fevereiro. Que no entanto, fevereiro atrasou sete dias. Mas daí depois o sétimo dia desceu. Aí em março atrasou de novo. Como eu já tinha atrasado em fevereiro, eu achei super normal. Só que daí começou a passar do sétimo dia. Foi pro oitavo dia, nono dia. Aí chegou no décimo dia. Que aí eu descobri a gravidez. No início eu não tava desconfiando de nada, porque eu tava tendo sintomas semelhantes ao pré-menstruação. Como cólica e a dor nos seios. Só que eu notei que as cólicas elas vinham bem fraquinhas. Não eram aquelas cólicas fortes de menstruação. Eram umas cólicas assim que elas vinham. Ficavam um pouquinho, uns minutinhos e iam. E vinham de novo depois. Então era bem fraquinha. Já a dor nos seios, ela vinha sempre um dia antes da menstruação descer. Só que chegou o dia 21 de março, né? Não tinha descido a menstruação. E eu já tava com dor nos seios uma semana antes já. Então isso foi estranho pra mim. Porque eu até achei que ia descer antes. Aí passou mais uma semana depois do dia 21. E continuou a dor nos seios. Então gente, aí chegou o dia 31 de março. Já tinha passado 10 dias que minha menstruação tava atrasada. Eu pedi pro meu namorado, ou noivo, não sei como eu chamo ele agora. Comprar um teste pra mim. Daí eu disse pra ele comprar de uma marca lá aqui. Da Cliedlou. Essa aqui. Que já mostra até 4 dias antes da menstruação atrasar. Aí no dia 31, meu namorado foi trabalhar. Que ele trabalha pela noite. E aí eu fiquei 7 horas, né? Segurando a urina pra quando ele chegasse eu fizesse o teste. Ele chegou por volta das 4 horas da manhã. E aí ele foi tomar banho. Eu fiquei fazendo o xixi, o teste. E aí, gente, foi surpresa. Ficou assim, ó. E primeiro, gente, quando eu fiz, apareceu esse risquinho aqui. Foi aparecendo bem rápido o risquinho aqui de baixo, né? Que se tivesse só esse risquinho de baixo, seria negativo. Mas como formou um maizinho, ou uma cruzinha, é positivo. Aí foi aparecendo esse de baixo. E daí já foi aparecendo esse aqui do meio. Aí eu já fiquei assim... Meu Deus. Uma coisa boa, só que ao mesmo tempo foi um susto, né? Sei lá, gente. É uma coisa que eu sempre quis, mas de primeira foi um choque. Um choque bom. Aí isso que eu fiz o teste foi dia... Já era dia 1º, né? Que já tinha passado da meia-noite. Já era quase 4 horas, 5 horas da manhã. E aí foi quando eu fiz. Então descobri no 1º de abril, né? O dia da mentira. Aí, se eu não me engano, não sei se logo que eu já descobri, eu já fui contar pro pessoal da minha família. Mas como eu contei, e era o dia 1º de abril, vocês acham que acreditaram de primeira? Não. Ai, eles acharam que eu tava brincando, porque muitas vezes, antes mesmo de estar com o William, eu já fazia umas brincadeirinhas com eles, de trollagem, de eu estar grávida e tudo mais. Mas, obviamente que era mentira, mas eles acreditavam. E agora, quando foi verdade, eles não acreditavam. Aí, logo depois, eu acordei, né? De manhã. E já fui fazer o exame de beta-HCG. Aí o resultado saiu no mesmo dia também. Aí aqui. É o resultado, ó. Aí, aqui de acordo, ó, com o exame, acima de 2,0ML, acho que é assim que fala, é grávida, tá? Se não, é que não tá grávida. O meu deu acima de 1.000, né? Deu 1.000 aqui, ó. Deu 1.000. E daí, eu já tava com 5 a 6 semanas já. Aí, gente, umas duas semanas depois, né? A gente já foi lá fazer inicial pré-natal. Aí eu ganhei esse cadernetinho aqui. E daí, a gente já... Já tirei algumas dúvidas com as médicas e tal. Eu, no início, não tinha nenhum sintoma, tá? Era só dor nos seios mesmo, um pouco de cólica. E aí, eu já fiz também a vacina da gripe. No início, não caiu muito a minha ficha. Eu acho que pelo fato de eu não ter barriga, de não aparentar muito que eu tô grávida. Ainda não aparenta que eu tô grávida. Mas tá sendo uma experiência legal. E aí, gente, antes mesmo de descobrir que eu tava grávida, já tava atrasada a minha menstruação. Eu já tinha baixado um aplicativo no meu celular. Já pra ver, tipo, supostamente com quantas semanas eu estaria. Como o bebê já tava se formando. E aí, eu já comecei a ver na internet quais os sintomas de gravidez e tudo mais. Só que na internet, tu olha, tu pergunta pra cada pessoa. Cada pessoa teve uma experiência diferente, né? Algumas dizem que primeiramente tiveram um corrimento rosado, ou um corrimento marrom. Ou notaram a auréola maior, né? Dos seios. Ou então, já de primeira, já começaram a ganhar enjôos, ânsia, vomitavam. Ou já tinha aversão a cheiros. Os meus primeiros sintomas, então, foram esses, né? Que, no entanto, eu nem tinha como se eu estava grávida, porque eram sintomas de menstruação. Que eram cólicas, né? Fraquinhas. E dor no seio. Tipo, um sintoma de menstruação, né? Peremestruação. Então, o que é certeiro mesmo, é quando tá atrasada a menstruação. E o recomendado ali é fazer... A minha cunhada, né? Me falou pra mim fazer depois de 10 dias de atraso. Que daí é mais certo. Que daí já se passou mais uma semana. Porque se tu for fazer antes, ou até antes de atrasar a menstruação, às vezes pode dar um falso negativo. E agora, os sintomas que eu tive durante todo o primeiro trimestre de gestação, porque eu já agora já tô no segundo trimestre, eu tô com 16 semanas já. Durante todo o primeiro trimestre, eu vou contar pra vocês num próximo vídeo, tá? Então, curte aqui, deixa o seu comentário, compartilha com aquela amiga que acha que tá grávida. Se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações. O sininho das notificações é aquele sininho que te avisa quando um vídeo foi postado, tá? A gente tem vídeos aqui todas as terças e sextas, às 7 horas da noite. Me segue nas minhas redes sociais, me acompanha lá no TikTok com os videozinhos, me acompanha no Instagram com as fotos, postagens, stories, pra gente se conhecer melhor. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E até mais!